Bom, e hoje à tarde uma outra família procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar mais um caso de abuso sexual supostamente cometido pelo mesmo suspeito. Sobre esse caso a gente conversa com o repórter Miguel Brás, que está na porta da Delegacia, né Miguel? Boa noite pra você. Isso mesmo, Saulo. Ótima noite pra você e para todos que estão acompanhando a gente pelo MG Record. Olha, agora à tarde, quase no fim da tarde, mais uma família procurou a Delegacia Civil para registrar o boletim de ocorrência, alegando que uma criança de 7 anos teria sido abusado pelo suspeito que a gente viu aí na reportagem anterior. De acordo com a avó do garoto, ela saiu para buscar o menino na escola e ao sair da unidade escolar, o garoto disse que nunca tinha visto tanta polícia. Foi aí que ele confessou para a avó que teria sido abusado pelo professor de música, que é o homem de 56 anos. Portanto, os familiares procuraram a polícia, registraram este caso e vai ser mais um caso que será investigado pela polícia civil. Portanto, Saulo, a família contou para a gente também que acredita que a partir dessas denúncias, outras vítimas podem aparecer. Então, amanhã, no Balanço Geral, outras informações sobre este caso registrado aqui na Delegacia Civil. Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto, pelas suas informações. Então, amanhã, no Balanço Geral, as informações atualizadas desse outro caso que surgiu na Delegacia de Polícia Civil e a polícia investiga para saber se é ou não o mesmo suspeito de onde partiu essa denúncia. A polícia civil, quem vai dizer?